1, 2, 3, GO! Salve galera, NVA99 na ilha, beleza? Tava bom, agora parece que piorou Como você já viu no título aí, hoje o videozinho é sobre uma bomba Comprei uma bomba caseira top Já avisei que vai dar merda isso Só que é o seguinte rapaziada, esse vídeo já tem um ano que foi gravado Aconteceu Tava eu aqui apagando vários arquivos aqui no contorno pra liberar bastante memória Porque são muitos vídeos que a gente tem aqui E eu acabei achando esse vídeo lá Vídeo de um ano atrás que eu gravei e não postei aqui no canal Aí fiz uma edição top e vou jogar pra vocês aqui, beleza? Antes de tudo já se inscreve aqui no canal Já deixa o seu joinha Se você tá inscrito, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua moral E é nóis, bora pro vídeo Rapaziada, é o seguinte Tô com uma bombona aqui Eu acho que ela vai estourar aquela lata ali no meio Já avisei que vai dar merda isso Se não estourar a lata, ela tá vai voar bem alto O que eu vou fazer? Eu vou acender ela Eu vou colocar ali e vou colocar a lata em cima Vamos ver o que vai acontecer Vamos com nós Põe a mão de do cano Pra não estourar o cano Que desgraça Misericórdia Meu Deus Tá desgraça, moleque É doido, rapaziada O trepe tocou a lata tudinho Olha ali o tanto de pedaço que ficou Eita pô, tá até quente Só bagaceira Pô, pedaço aqui É doida É doida E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza Vou caçar mais aqui no computador Que eu acho que tem bastante vídeo aqui Arquivado aqui ainda Se eu achar, vou editar e vou trazer pra vocês Não Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui nesse botão vermelho Beleza? Pra fortalecer o canal E aí dá uma ajuda pra nós Deixa o seu gostei E o seu joinha E é nóis Salve, galera Pra você que não é inscrito E o que eu ia falar Agora eu esqueci E é isso aí, rapaziada Se eu vou editar esse vídeo Na verdade Eu já editei Olha, meu Deus do céu Me respeita Vou de camisa Ela me respeita Fleragem, rapaz Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada